A rua é Mercúrio, no cruzamento com a Avenida Rural. O problema é pela Mercúrio, viu meus senhores aí da Prefeitura, do DEMAI, Departamento de Obras, Planejamento, Saneamento, é esse bueiro aqui, ó. Entupido, cheio de folha, cheio de terra e consequentemente, pluvial. Mas aí, provavelmente já comprometeu o esgoto, porque o problema pra você é muito. Muito, é insuportável, a caatinga que sai, a carniça que sai ali, o esgoto. Você falava que quando você dá a descarga lá, Cláudia, vem tudo pra cá. É, vem tudo pra cá e eu não consigo, assim, conter o mau cheiro, porque eu jogo alvejã, jogo soda, mas nada adianta. De manhã à noite eu acordo e tá um mau cheiro horrível, eu não consigo conviver com isso dentro da minha casa, né. Indiferente de ser com o tempo de chuva ou não? Qualquer dia, se você quiser ficar aqui até mais tarde um pouquinho, você vê, falar assim, não, eu vi, posso provar. Vim amanhã cedinho aqui na minha casa, você vê, é insuportável a caatinga. Você já falou na prefeitura? Já falei na prefeitura, já falei no DEMAI, aí eles falam que vai agendar, porque tá cheio de serviço, mas isso aí já tem um tempo bem assim, prolongado, que eu tô tentando e não acontece nada. Tá, você mora de aluguel, e o proprietário da casa, já falou? Já tem cinco anos que esse problema existe aqui, aí eu tô aqui já tem pouco tempo, mas eu tô vendo de perto o que é, o que ele me falou, né, que isso aqui já tem muito tempo, tá acontecendo. Até porque nessa esquina também tem um comércio, né, um sacolão. Isso, aí então assim, a gente convive aqui todo mundo com mau cheiro, agora aqui você não tá sentindo nada, mas quando cai chuva no outro dia ou mais tarde que a chuva para, aí vem a caatinga. E o refluxo lá pra você? Nossa, demais, tá insuportável. Rua Mercúrio com a Rural, o problema é pela Mercúrio. Isso, o meu portão fica na Mercúrio, então o problema tá aqui comigo. Boeira aí, como vocês podem ver aí. Ok, é porque o endereço é pela Rural 1075, mas aqui o portão é esse aqui, o da Cláudia, e o problema é na Mercúrio. Atenção, tem aí no mapa da cidade, Mercúrio, mostra pra mim, Júnior, é que passa do Jardim Brasília para o Maria Rezende. Então fica fácil de achar lá. Avenida Rural. Obrigado. Obrigado. Obrigado.